Dedé e Bananinha causam confusão na praça e Carlos Alberto cai na gargalhada. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. A participação pra lá de especial da dupla em a praça e nossa fez sucesso com a audiência e rendeu boas risadas. Carlos Alberto recebeu duas figuras muito conhecidas pelos brasileiros na última quinta-feira. 16, Dedé Santana e Bananinha. A participação da dupla foi marcada por piadas cheias de referências e muita confusão, garantindo boas gargalhadas do público de a praça e nossa. E é claro que não foi só a audiência que se divertiu. O dono do banco mais querido do Brasil mal conseguiu manter a postura durante a cena e caiu no rezo algumas vezes. No final do programa, Carlos Alberto ainda fez questão de homenagear o amigo e companheiro de estrada há tantos anos. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.